Eu estou sendo duramente criticado por não ter aceitado namorar o meu amigo que é homossexual, sendo que eu não sou. Ei, fica aí que tem história nova. Só pra vocês entenderem, eu sou um homem hétero e eu conheci ele através de alguns amigos em comum. Eu nunca tive preconceito com quem é homossexual nem nada, pelo contrário, sempre tive muitas amizades do tipo, desde que me respeitassem. Era uma coisa que eu sempre deixei muito claro, que a gente poderia sim manter uma amizade, que eu não tenho problema nenhum, mas que eu gostaria que me respeitasse. E até aí, tudo certo. Conheci ele através desses amigos, nós viramos muito amigos, descobrimos muitas coisas em comum. E logo ele virou o meu melhor amigo. Gente, de fato, pra mim, era só uma amizade. Mas como eu sempre havia deixado muito claro que eu era hétero, eu não achei que a gente ia ter esse tipo de problema. Pra vocês terem noção de que eu não tava nem percebendo que tava acontecendo algo do tipo, que eu nem notei em que momento ele se apaixonou por mim. E o pedido veio. E o pior é que veio na frente de muita gente. Então, com que cara eu ia recusar aquilo? Antes de eu prosseguir com a história, deixa eu te dar um recadinho muito importante. Você lembra do aplicativo que eu te indiquei aqui semana passada? Eu vou até deixar um print de uma seguidora que me chamou lá na rede vizinha pra me mostrar o resultado dela. Que em dois dias ela teve um resultado muito bacana. Sei que tem muita gente que tem receio aí de entrar nesse meio, mas eu te dou total suporte. E só pra você entender do que eu tô falando, é um investimento seguro. Sabe por quê? Porque eu não tô te indicando um aplicativo qualquer. Tô te indicando um aplicativo que vai te ensinar os melhores horários e técnicas pra você usar. Então, não. Não é um aplicativo qualquer. Se você se interessou e quer ter uma rendinha todos os dias, entra lá no link e acessa o aplicativo. Certo dia nós estávamos em um bar. Eu, ele, mais os nossos amigos em comum. Ele chegou com um buquê de flores. Chegou perto de mim dizendo que estava super apaixonado por mim. Que já tinha percebido que eu também estava apaixonado por ele. E que ele queria namorar comigo. Se ajoelhou e me pediu em namoro. Quando eu olhei toda aquela situação, os nossos amigos, a galera que estava lá no bar, começou a gritar Aceita, 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 incentivando. E eu, tipo, cara, eu não quero namorar contigo. Eu sou hétero. Mas as pessoas queriam que eu aceitasse. Parte 2. Ele fez tudo aquilo. Eu fiquei com muita vergonha de dizer não. Justamente por todo o circo que ele tinha armado ali. Por ter feito aquele pedido na frente de tantas pessoas. Eu acho que se ele tivesse conversado comigo, tivesse falado assim. Cara, eu estou sentindo que tu está tendo algumas atitudes que estão me deixando confuso. Eu estou sentindo que tu está tendo algumas atitudes que eu estou na dúvida e tal. Nós tínhamos conversado. Nós tínhamos esclarecido as coisas. Eu tinha dito para ele que era só a impressão. Que não era aquilo e tal. Mas não. Ele foi e fez na frente de todo mundo. Sem nem sequer conversar comigo. Para saber se realmente era aquilo que eu queria. Então, naquele momento, eu falei não. E eu fiquei com tanta vergonha, gente, que eu falei não. E eu me levantei e fui embora. Nem olhei para trás. E aí, os meus amigos começaram a me ligar. Me ligar, mandar mensagem. Mas eu não queria atender. Eu não queria responder ninguém. Porque eu estava literalmente transtornada com aquela situação. Eu recebi uma mensagem dele no WhatsApp. E quando eu abri, era ele me xingando de tudo que vocês podem imaginar. Dizendo que eu tinha iludido ele. Que eu tinha mandado sinais só para confundir ele. Que eu queria fazer aquilo. Gente, ele me pintou de vilão. Ele ficou falando que eu tinha dado sinais para ele. E eu nunca dei sinais. Ok, de repente eu tomei alguma atitude que fez com que ele ficasse assim confuso. O certo é que ele tivesse conversado comigo. Para entender se realmente era aquilo que estava acontecendo. Mas não, ele foi fazer aquela cena na frente de todo mundo. E quando eu recusei, eu saí como vilão. Os meus amigos começaram a mandar mensagem para mim. Dizendo que eu tinha feito as coisas erradas. Que eu não devia ter feito aquilo. Que eu não devia ter iludido ele. Que não sei o que. Sendo que eu nunca fiz nada disso. Ele se iludiu sozinho. Os meus amigos ficaram implicando comigo. Dizendo que eu devia ter aceitado. Gente, eu sou hétero. Que futuro essa relação ia ter? Sei que quando foi no outro dia. Onde eu já estava mais calmo. Eu mandei uma mensagem para ele. Dizendo que nós precisávamos conversar. E ele veio até a minha casa. E nós começamos a conversar. E ele disse que ele pensava que eu gostava dele. Porque eu conversava muito com ele. Porque eu ia na casa dele. Porque eu batia papo com ele até de madrugada. Porque a gente saía junto. Porque eu contava os meus problemas para ele. Mas eu falei, cara, isso é uma coisa que um amigo faz. Um amigo conversa. Um amigo sai. Um amigo conta os problemas e tal. Aí ele falou que ele nunca tinha tido essa relação de amizade com outro homem. Então, para ele, parecia que eu estava dando mole. Que eu estava dando sinal para ele. Aí eu virei para ele e falei, cara, então. Não é problema meu. Essa é a forma como eu vivo com os meus amigos. Mas se de repente você sentiu que eu estava te dando algum sinal. Você deveria ter conversado comigo. Você deveria ter me falado e tal. E não foi tudo aquilo. Olha a vergonha que você passou e que eu passei. No final de tudo ele me pediu desculpas. Mas a nossa relação nunca mais foi a mesma. A gente continuou saindo, conversando e tal. Mas nós fomos nos afastando cada vez mais. Até chegar a um ponto em que a gente simplesmente não se fala mais. E aqueles nossos amigos em comum até hoje ficam jogando em diretinhas. Falando que o nosso grupo se destruiu por causa de mim. Porque eu não quis namorar com ele. É claro que eu fico triste. É claro que eu fico chateada. Eu queria voltar até aquela amizade de antes. Mas infelizmente é impossível. Mas enfim. Essa é a minha história. E foi isso. O dia que o cara me pediu para pagar o lanche da gente no nosso primeiro encontro. Conheci esse cara no aplicativo de relacionamento. A vida dele era contar vantagem. Sabe aquela pessoa que compra um grampo e fala. Ai porque esse grampo é o grampo especial. De todos os fiapos de cabelo. Tudo que ele tinha era muito caro. Muito bom. Muito maravilhoso. Era tudo muito, muito, muito. A gente conversou durante um mês mais ou menos. Porque eu sempre tive muito medo de sair com esses caras de aplicativo. E ele sei lá. Me sequestrar. Fazer tráfico de órgãos. Essas coisas comigo. E aí a gente saiu. Quando a gente saiu. Ele me levou para tomar açaí. O cara que se dizia riquíssimo. Me levou para tomar açaí. Bem beleza. Eu amo açaí. Então para mim tá foquinho. Coloquei o meu lá. E aí assim que eu coloquei. Ele falou. Nossa. Você realmente gosta muito de açaí né. Eu falei. É eu gosto. Quando a gente terminou. Ele olhou para mim. E fez assim. Tu não vai acreditar o que aconteceu. Eu trouxe o cartão errado. Esse cartão aqui não é o meu cartão de débito. E eu não tenho como pagar a conta. Aí eu falei. Menino. Sério. Eu também não trouxe nada. Aí ele. E tu vai sair com um cara estranho. Sem levar nada. Eu falei. Eu pensei que eu tava saindo com um cavaleiro. Porque você disse que era isso e isso. Eu nunca pensei que você não teria dinheiro para pagar um açaí. Ele ficou chocado. Que eu tinha dinheiro né. Minha gente. Qualquer coisa ali eu pagava. Eu ia embora. Aí ele pegou e falou. Não peraí que eu vou ligar para o meu pai aqui. Meu pai me faz uma transferência. Eu pago. Quem é que hoje em dia não tem o aplicativo do banco no celular. Pelo amor de Deus né. O pai dele transferiu o dinheiro para ele. Eu entrei no carro dele né. E ele foi me levar para casa. Porque até então. Hoje em dia só tu mal sair. E ele me levou embora. Quando a gente dava ainda. Ele falou assim. Tu não quer esticar lá em casa não. O cara não queria pagar a minha conta. Ele queria me. Parte 2. O dia que um cara me pediu para pagar o nosso lanche. No primeiro encontro. Lembrando que eu falava com ele gente. Há mais de um mês já tá. Quando chegou na porta da minha casa. Perguntou se eu não queria esticar. E eu estava muito puta. Porque ele tinha mandado eu pagar o lanche. E eu falei que não. Não queria esticar naquele dia. Que eu achava muito. Estava muito cedo ainda. Gente. Esse eu não virou outra pessoa. Aí ele falou assim. Ah então quando você chegar em casa. Você faz o pique do seu açaí. Eu falei assim. Meu amigo. Você achou que eu sou o que? Prostituta. Que eu tome prostituta para você. Por causa de um açaí. Gente eu não sei quem de mulher. Esses homens estão acostumadas a sair. Mas com certeza não era como eu tive. Falei para ele assim. Meu amigo. Você acha que eu vou me prostituta por causa de um açaí. Eu não vou pagar o açaí. E eu também não vou nunca mais sair com você. Mas você é um escroto. Você é escroto. Você acha mesmo que eu vou te dar. Porque tu me pagou um açaí. E ninguém não acorda. Pelo amor de Deus. Aí ele sai do meu carro. Sai do meu carro. Eu peguei e saí do carro dele. Depois eu descobri minha gente. Que o carro nem era dele. O carro era do pai dele. Que ele era desempregado. Eu dizia que era concursado. Descobri várias mentiras dele. E muito provavelmente ele nem queria nada comigo. Porque quem é que vai começar uma relação real assim. Em cima de um bocado de mentira. Contei para minha mãe. O que tinha acontecido. E a minha mãe. Tá vendo esses aplicativos de relacionamento. Só tem gente assim. O cara queria me coisar. Pagou um açaí para mim. Pelo amor de Deus. Já me amou. Melhor. Pagou.